Vai, vim tchau Vim tchau Eita, coxa aí Eita, coxa aí Eita, coxa aí Não, é... Turquia Turquia Olha aí Já foi já Barulho, barulho Eita, coxa aí Eita, coxa aí Falou o que? É Polônia Eita, coxa aí Eu tô aqui Áustria, Áustria Áustria, Áustria Áustria Eu não tô pegando não Espanha, espanha, espanha Espanha, espanha Italizado, Italizado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu assinar Eita, Suíça Ucrânia Ucrânia, Ucrânia Vai, vai Chip, chip, chip É chip, é chip É chip, é chip É chip, é chip Deixa eu responder Suíça, Suíça, Suíça Tá bom, né? Vai Turquia Ei, ei, ei Pega uma Ó, ó, ó Brasil, Brasil, Brasil Olha, sacanagem Vai ter que ir Vai, vai, vai Japão, Japão Bora dormir Fábio Tec Mas ho